Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos montar uma box Liane preto e branco lembrando que a nossa box não é um clube de assinatura, então você pode comprar quando você quiser e nós temos em dois tamanhos, a Mega de R$ 209,90 e a de R$ 109,90 que vai ser a que nós vamos montar essa daqui então é a nossa box preto e branco, nós optamos por fazer nesse degradê de cores a caixinha então tem branco, preto, que são as cores da box, mas também tem esse degradê de cinza escuro com cinza mais claro vou abrir ela aqui para vocês e o primeiro passo é passar o cheirinho da loja agora nós vamos pôr o nosso papel de seda personalizado, deixa eu acertar ele aqui bonitinho e o primeiro item da nossa box é essa cartelinha de adesivos, nós optamos por colocar algumas figuras aqui alguns desenhos, é uma cartelinha de adesivos personalizada, então ela é exclusiva da box tem algumas frases aqui também né, para você estar colando no seu planner, no seu caderno então metas da semana, urgente, estudar, importante e nós colocamos esse adesivo aqui que ele imita uma washi tape então você pode estar pegando ele para fazer algum detalhe, pode estar cortando também aí o próximo item que nós temos é esse caderninho, um caderninho de anotações ele é branco né, tem os detalhes em preto lembrando que pode ir com uma variação de cor, tem outro modelo que é preto tá e as folhas são assim, elas são nesse tom de creme sem pauta, então são folhas lisas tem aqui também marcador de páginas magnético, aqui vem 4 unidades mais um item personalizado da nossa box, que é essa velinha aqui, papelaria Liane e ela tem esse detalhezinho, uma vela na latinha né, com esse detalhe de pérola o próximo item que não pode faltar é esse, que é um bloquinho de notas preto né um clássico, não podia faltar nessa box e se tem um bloquinho de notas preto, tem que ter também uma caneta branca que nós escolhemos essa, da CIS BPX em gel a pontinha dela é assim, olha, 1.0 e aí nós temos também um lápis, no caso esse daqui é da Faber Castell ele é todo preto e ele tem esse detalhe aqui na ponta dele em dourado né, em prateado e aí nós temos também uma borrachinha preta da Stadler aqui, nós colocamos esses itens nesse saquinho aqui então vou colocar aqui bonitinho nós temos também nessa box, uma fitinha wash tape essa é uma fitinha que brilha no escuro lembrando que alguns itens gente, pode estar indo com uma variação ou de cor ou então de modelo temos aqui mais um item personalizado, exclusivo da box preto e branco que é essa eco bag, ela é bem espaçosa, tem a alcinha certinho olha aqui dentro, papelaria Liane ela também está indo, vou pegar uma aqui que está fechadinha, a gente manda tudo certinho no plastiquinho só vou ajeitar ela aqui por baixo o próximo item é um porta-objetos da Dello na cor preta eu até abri um aqui para vocês verem como que ele é você pode estar colocando os seus itens de papelaria aqui ou então está utilizando ele para guardar pincéis de maquiagem, enfim e você ainda pode pegar os adesivos e decorar ele, deixar ele mais colorido nós temos também nessa box esse mini estilete ele é nesse tonzinho de creme e para finalizar os itens nós temos esse kit de caneta que não pode faltar ele é com oito cores, é da marca Jocar Office da Leonora então tem o tom de preto, azul, vermelho, que são as cores básicas e as cores coloridas e a escrita dela é 0.55 vou ajeitar ela aqui por baixo também aqui melhorou, para ficar mais bonitinha e aí gente, para finalizar, nós também colocamos um mimo para vocês que é um chocolatinho agora eu vou colocar aqui o plástico bolha nós enviamos a box para todo o Brasil então a gente sempre coloca um plástico bolha para não ter nenhum risco de quando a gente for enviar pelo correio, enfim e aí, lembrando que a nossa box não é um clube de assinatura como eu falei para vocês vocês podem aproveitar e acrescentar mais itens e você paga um único frete nós lançamos as nossas caixinhas a cada dois meses então essa daqui que é a preto e branco ela foi lançada no mês de abril e a próxima será lançada agora no mês de junho inclusive gente, eu vou mostrar para vocês alguns spoilers da nossa próxima box para ver se alguém sabe qual tema que é então já finalizamos aqui a box Liane preto e branco e agora vamos para outros spoilers da próxima caixinha então essa calculadora aqui é um dos itens que vai estar na próxima box Liane mega tem essas quatro opções ela é toda coloridinha tanto os botões quanto a calculadora em si essa parte aqui então tem a amarela tem essa daqui que é rosa tem a azul também e tem a branquinha eu ia mostrar apenas esse item para vocês mas eu quero dar mais uma dica para ver se alguém acerta nos comentários que é essa borrachinha são várias borrachinhas no caso lembrando que elas vão de forma sortida mas é para vocês verem os modelinhos são borrachinhas em formato de bolo estava quase me confundindo são borrachinhas em formato de bolo e elas vão estar então também na nossa box e lembrando que no mês de junho nós vamos completar um aninho de box Liane então fica aí a dica para vocês esse então foi o vídeo de hoje se você gostou já curte já se inscreve no nosso canal e se você quiser saber das novidades do nosso dia a dia é só ir lá no nosso Instagram que a gente sempre está postando novidades e lançamentos lá nos nossos stories então é isso gente e até o próximo vídeo